Música Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu pedi lá no meu Twitter pra vocês me falarem na sua opinião qual é o personagem mais chato de One Piece e hoje estou aqui pra ver quais foram os personagens que vocês falaram, eu tenho certeza que o Foxy aparece, eu não preciso nem ler, e vamos lá o primeiro que aparece aqui diferente da galera que está colocando personagens que eles odeiam, pensei em um que eu acho chato, mas só antes de apanhar do Sandy eu achava o Duval chato, mas depois da mudança de visual, achei ele até que engraçado do jeito dele, realmente o Duval antes de apanhar, ele era chato, ele era irritante, mas dá pra entender o porquê né, tipo ah, culpa sua, as pessoas bateram em mim, por culpa sua, as pessoas não sei que lá, aí quando o Sandy dá uma repaginada dele, que ele começa a dar aquelas piscarelas com a careta, ele até fica engraçado mesmo, o Brook, não me leva mal, é só a minha opinião, eu acho muito engraçado que as pessoas tem medo, parece, de falar, ah nossa o personagem do bando é chato, mas sim, o Brook tem horas que ele é chato pra caramba com aquelas piadas de tiozão do tipo ai, não vinha senão eu vou morrer opa, eu já estou morto ou então do tipo ai, deixa eu vir a sua calcinha toda manhã ai, deixa eu vir a sua calcinha, mano, eu não sei quem compete pra ser mais gado, o Brook ou o Sandy o Luffy, peguei um ranço que não tem quem faça eu dar uma segunda chance pra One Piece menina, mas que ranço é esse do Luffy menina, é tão gente boa, tão legal mas eu quero saber, agora eu fiquei curioso comenta embaixo aí, se você estiver assistindo esse vídeo comenta embaixo aí o porquê você pegou ranço do Luffy, agora eu fiquei curioso pra saber Foxy, é óbvio que o Foxy ia estar aqui como personagem chato maluco, Foxy ele é irritante ele é tão chato que eu particularmente considera o Foxy filler dentro do mangá de tão irritante que o personagem é Treble, fácil esse é outro, cara Treble, eu lembro quando eu tava lendo o semanal em Dres Roça puta que maluco irritante e ai quando mostra que na verdade todo aquele formato dele é só gosma que ele é magrelinho hum, não tá explicado porque ele é chato é por isso ai maluco, não dá conta de nada que é seu bonzão mas é chato, é irritante ainda bem que apanhou voo de Rode Jones esse ai é outro, cara acho que em questão de personagem irritante em One Piece vou falar pra vocês que a gente teria um pelo de um banquete Rode Jones ele é irritante mas eu acho que quando ele começa aquele negocinho das pilas ele acaba ficando mais irritante ainda Zoro com certeza dá até náusea aqueles momentos de fanservice forçados dele sabe o que é o pior? é que esse fanservice ele só existe no anime dentro do mangá não tem o Zoro virando super saiyajin Zoro com o olho brilhando ativando o Sharingan isso não existe no mangá isso é só no anime então eu imagino que existam muitas pessoas que tem ranço do Zoro por causa desse fanservice e pelo mesmo motivo que você mas são pessoas que eu sempre recomendo leiam o mangá porque no mangá não tem esse fanservice todo X-R-Clown realmente o X-R ele é chato pra caramba eu acho que o momento que o X-R dá a virada pra deixar de ser um personagem chato e se tornar um personagem cômico quando ele aparece como gangster gastino ali pra frente ali ele fica engraçado e até eu gosto mais dele principalmente porque ele para de aparecer né? Shanks mas gente o Shanks nem aparece no mangá direito e a pessoa já acha ele irritante imagina se aparecesse mais então hein? e essa lista ela é imensa existem muitos personagens que ficaram de fora mas tem um que não pode ficar de fora que depois do Fox na minha opinião é o personagem mais irritante que existe de One Piece que é o Geekomoria a risadinha do iiii 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 maluco aquilo me deu uma raiva que quando ele apanhou fiquei tão feliz existe ali uma rixa entre Geekomoria e Kaido que eu sinceramente espero que o Geekomoria apareça um ano só pra apanhar de novo se bem que ele já tomou um sacode lá quando ele foi falar com o pessoal do Barba Negra o pessoal que tinha ido com ele zumbis foram todos cortados pelo Bison o Bison ali agora não é mais o Shiryu da chuva é o Bison invisível igual o Zipison do City Fighter então imagino que o Geekomoria não apareça agora em One porque imagino que o Geekomoria controla as sombras Barba Negra tem ali o negócio ali da escuridão será que pode vir uma parceria Geekomoria e Barba Negra hum Barba Negra é um personagem que eu tinha imaginado que a galera ia falar que ele é chato se alguém falou eu não coloquei mas eu sei que o nome do Barba Negra vai ser citado em algum outro vídeo eu não considero particularmente o Barba Negra um personagem chato porque ele é um pirata se você for pegar todo o conceito de One Piece dentro dos bandos que a gente já viu até agora o Barba Negra é o que mais age como pirata então não me incomoda eu até gosto desse jeito antagônico que ele tem mas me diga você aí nos comentários qual é o personagem mais chato de One Piece na sua opinião e fica ligado lá no meu Twitter viu porque eu estou fazendo perguntas direto e as perguntas a ideia é trazer uma interação maior aí de vocês aqui para o canal então já me segue lá no Twitter vai estar fixado aqui no topo dos comentários junto com o meu Instagram e o Facebook do canal Twitter e Instagram são as duas redes sociais que eu mais utilizo então conto com a presença de vocês lá gente você vai estar no próximo vídeo um beijo no coração e tchau